NERENÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Não vivo, não vivo não Sou um cara cheio de defeitos Mas esse é o meu jeito, é todo seu Meu coração, amor, não liga não Posso ser canalha, vagabundo Mas sem ela eu não vivo, não vivo não Sou um cara cheio de defeitos Mas esse é o meu jeito, é todo seu Meu coração, amor, não liga não É que eu sou chegado na balada E às vezes dou um pedido Mas sou todo seu, meu bem Meu bem É que você tem tudo o que eu quero Que nenhuma outra tem De vez em quando eu dou umas cantadas E olho pra um zapo de saia Mas é só pra distrair E você pode confiar em mim Eu juro pra você Que eu nunca te traí Jamais, mulher Posso ser canalha, vagabundo Mas sem ela eu não vivo, não vivo não Sou um cara cheio de defeitos Mas esse é o meu jeito, é todo seu Meu coração, amor, não liga não Posso ser canalha, vagabundo Mas sem ela eu não vivo, não vivo não Sou um cara cheio de defeitos Mas esse é o meu jeito, é todo seu Meu coração, amor, não liga não É que eu sou chegado na balada E às vezes dou um pedido Mas sou todo seu, meu bem Meu bem É que você tem tudo o que eu quero Que nenhuma outra tem De vez em quando eu dou umas cantadas E olho pra um zapo de saia Mas é só pra distrair E você pode confiar em mim Eu juro pra você Que eu nunca te traí Jamais, mulher Posso ser canalha, vagabundo Mas sem ela eu não vivo, não vivo não Sou um cara cheio de defeitos Mas esse é o meu jeito, é todo seu Meu coração, amor, não liga não Posso ser canalha, vagabundo Posso ser canalha, vagabundo Mas sem ela eu não vivo, não vivo não Sou um cara cheio de defeitos Mas esse é o meu jeito, é todo seu Meu coração, amor, não liga não Oi, oi, oi Bibliotex Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi